Música Amor, você não vai falar nada não, amor? Eu estou passando isso de palhaçada porque você está aí Você vai falar, não? Maneiro Então você para de abuso, hein? Então você para de graça Você vai apanhar na frente do teu pai Caraca, é mesmo que tu vai ficar de graça comigo? Tu sabe que eu matei muito, muito, muito por pouco, Cia Eu esmaguei nas unhas, por pouco Hermano teu Hermano teu Hermano teu Hermano teu Com esses produtos que nascem nos meus teus Não vou falar contigo, irmano teu Hermano teu Irmano teu Vai, vai, não vou falar contigo, mãe, vai Vai mesmo Vai, irmão Vai, irmão Vai Mas para de abuso, irmano teu Com esses produtos que nascem nos meus teus, irmano teu Vai, minha missa Vai Teu Com esses produtos que nascem nos meus teus Obrigado.